Oi gente, tudo bem? Eu sou muito cara de pau, né? De aparecer com essa boca, com esse bolso preto aqui Mas enfim, eu vou gravar, tô me arrumando Eu vou me maquiar e eu não quis esconder não Vai, vai começar já pelo assunto, tô com esse hematoma verde porque eu fiz preenchimento na boca, né? Parece que eu bebi... Parece que eu bebi feijão Nescau Eu tô só com a impressão de que vai ficar pior do que antes, mas tá bom Eu não ia falar nada não, mas ao mesmo tempo que eu não quero falar por causa das pessoas chatas Eu quero falar por causa das pessoas legais que tem aqui no meu canal, entendeu? Eu não consigo ficar escondendo Ai, ai Eu sou muito transparente, meninas Eu tô procurando aqui uma base pra tampar isso, mas eu acho que não vai ter, né? No caso Deixa eu ver essa Enfim, me deu na telha, botei Não era o negócio que eu tava planejando É... O maior tempão Falei no vídeo que se eu fizesse alguma coisa Sem ser o meu nariz a minha e o meu peito Era de fogo no rabo, né? Foi o que aconteceu Ai, mas falar desses negócios aqui no YouTube Na internet, no geral, é complicado Porque aí já vem aquelas... Tem umas pessoas que não podem ver vídeo falando de procedimentos estéticos que já vai Tá ficando igual as outras youtubers Estão todas com a mesma cara Não mexe mais aí, já é perfeita Pra que vai mexer mais? Tá estragando Horrível Tá ficando toda mexida As pessoas ficam incomodadas com o negócio que o outro tá fazendo na própria cara Ih... Tampou A base da colos Eu não entendo E as pessoas ficam incomodadas num grau É só vocês irem nos vídeos de, por exemplo, preenchimento Bichectomia É... Preenchendo não sei o que aqui Pode olhar Todos os comentários são iguais Falando que os influenciadores estão tudo com a mesma cara É... Que tá mexendo mais não sei pra quê É moda, gente Todo mundo vai fazer Enfim Botei, né? Eu fiquei com o buço verde Porque praticamente foi tudo pro lábio de cima, né? Embaixo eu lembro que só botou dois... Dois... Acho que foi só dois Dois tiques lá com a agulha Então eu fiquei com o lábio de cima muito inchado, cara Fiquei igualzinho o pato Vou nem botar a foto aqui Eu não ia botar não, gente Mas... Eu vou botar Que vocês merecem rir também Da minha desgraça Na hora que eu botei ele no espelho E falei O que que eu fiz na cara? Pelo amor de Deus Socorro Porque assim Ficou muito inchado Fiquei igualzinho o pato Agora que tá voltando ao normal Mas eu sabia que dava pra reverter, né? Preenchimento é um negócio que dá pra você tirar Então... Como... Como eu botei com o dentista Ele dando anestesia de dentista Eu não senti nada, né? Na hora Mas assim Esse vídeo não vai ser só pra falar disso, tá? Só tô comentando Porque algumas pessoas Quando eu falei lá nos stories do Instagram Ficaram curiosas Não é confortável, tá? Os dias seguintes Até agora eu tô sentindo a minha boca meio dura Eu não consigo fazer bico direito Eu não consigo mexer a boca direito ainda E ela fica meio dolorida Aí quando você aperta aqui Fica como se fosse uma esbolinha Você tem que ficar massageando, sabe? Meio que pra dissolver Gente, que sobrancelha é essa, minha filha? Eu acho que tem duas semanas que eu não faço sobrancelha Minha sobrancelha cresce muito rápido Falando em coisa falsa Ai, gente Olha, essas últimas semanas eu tava meio... Meio desanimada aqui com o YouTube Não com o canal em si Com o canal em si, não Mas tipo com essa atmosfera do YouTube Eu acho que eu já gravei vários vídeos falando isso Mas eu nunca deixo no vídeo Eu gravo, falo e depois eu corto Porque assim, eu acho que vocês percebem também, né? É um mundo muito falso Qualquer trabalho eu acho que tem gente falsa Tem um querendo passar por cima do outro Mas aqui no YouTube É dez vezes pior, sabia? Ai eu fiquei pensando Gente, eu acho que eu não nasci pra conviver com isso, não É melhor eu voltar a ser esteticista mesmo Calma aí que eu tenho que fazer... Eu tenho que me concentrar pra fazer sobrancelhas Ainda mais que tá cheio de cabelo Ai eu tenho que dar uma tapeada aqui Eu não consigo falar e prestar atenção aqui ao mesmo tempo Pronto, voltando Ai... Eu tava no... Eu fico no impasse, né? Às vezes Porque... Eu fico pensando Poxa, será que não era melhor eu ser esteticista, gente? Sei que na estética também é qualquer... Como eu tava falando, qualquer profissão tem isso Mas... Pelo menos eu ia estar lá mais reservada Vocês também percebem isso, não percebem? Cara, é muito bizarro A pessoa fala mal de fulano Ai daqui a pouco eu tô descendo o feed Tem um comentário da pessoa que tava falando do fulano Comentando assim Linda, maravilhosa, amo Eu fico chocada Eu fico chocada Sério Falar, todo mundo fala Você também não já falou mal de alguma pessoa? Todo mundo fala Mas agora, chegar a esse nível de falsidade Você gravar stories falando Olha que eu tô aqui com essa linda Sendo que fala mal da linda por trás Ai isso só faz com que eu confie cada vez menos, sabe? Eu fico bem na minha E é um tal de um passar... Querer passar por cima do outro Ficar de olho no trabalho do outro Passei corretiva em cima dessa sobrancelha Que ódio Tô falando que eu não posso fazer sobrancelha e falar ao mesmo tempo Porque eu sou lerda Aí, por exemplo, você tá num evento Que tem blogueira muito famosa Vai, gente, puxar saco da blogueira Tipo, só pra parecer que é íntima Pra aparecer nos stories da blogueira Ai, gente, eu não sei Eu acho que é porque eu não sou uma pessoa dada Ai eu fico achando estranho Se depender de mim pra ficar fazendo amizade com quem é famoso Pra aparecer as custas deles Eu tô ferrada Porque nesses eventos Fica um querendo aparecer mais que o outro Um querendo... Pagar de simpaticona, legalzona Mais que o outro Querendo chamar atenção Eu só fico baixando atenção nas comidas Gente, pra vocês verem como é que eu tava meio assim Eu tô até fazendo um tratamento com uma astróloga Tô fazendo um coaching holístico Vou mostrar daqui a pouco o áudio que ela me mandou Ontem ela falou sobre o meu mapa astral Ela faz tratamento com florais e tudo mais Eu tava meio perturbada da ideia Eu tô nojo agora Porque agora eu descobri como é que faz contorno em creme E tô me achando Ai, gente, nesse tratamento Ela vê tipo os bloqueios que tem no seu mapa, entendeu? Pra tratar Uma das coisas que me irrita que ela citou lá no meu mapa é verdade Que era em relação ao meu ascendente Que é a primeira impressão que a gente passa pros outros Olha só Esse posicionamento Ele pode mostrar que às vezes Num primeiro contato As pessoas podem te achar Ou medida, ou fechada Ter algum tipo de julgamento, tá? Que muitas vezes depois que elas te conhecem bem Podem falar Nossa, você é uma pessoa tão legal Viu, gente? Caraca, isso me incomoda muito Porque isso acontece sempre Do povo achar que eu sou Que eu sou nojenta Achar que eu sou metida Que eu sou antipática Até quando eu encontro com vocês na rua Eu fico pensando depois Gente, será que a pessoa me achou nojenta? Será que eu fui legal com a pessoa? Isso me incomoda muito Ah, pra falar em vocês, gente Esse ano eu ainda não fiz encontrinho, né? Todo ano eu gosto de fazer pelo menos um A gente já tá em outubro Eu quero fazer ainda Só que eu queria fazer dessa vez a diferença Sabe por quê? Aquele último que eu fiz em São Paulo Pô, ficou mó filão Só pra tirar uma mísera foto, sabe? Eu acho que isso não é o suficiente Pra retribuir Mas ao mesmo tempo Eu queria fazer, tipo Pra gente se encontrar Conversar Num lugar fechado e tudo mais Só que assim Eu gosto de fazer em shopping Por causa da segurança mesmo, né? Que tá complicado Fazer as coisas Em lugar aberto, assim Ao mesmo tempo Se eu fizer isso De lugar fechado Eu vou ter que limitar A quantidade de pessoas E eu não faço encontrinho toda hora É ao mesmo tempo Que eu quero que todo mundo participe Tem isso Se eu fizer de conversar De ficar todo mundo Em lugar fechado Eu vou ter que limitar Se alguém tiver alguma sugestão Bota aqui Encontrinho Me dá maior trabalho Mas eu gosto de fazer Tá, show? O bigode Engraçado, cara Eu não botei muita boca Mas eu olho assim na tela Parece que eu botei muito Acho que é porque eu tinha bem pouco Olha ali Parece que eu botei muito Outra coisa que ainda não mostrei pra vocês Ainda não falei Ainda não falei oficialmente, né? Que eu tô tirando as minhas tatuagens Às vezes eu comento no vídeo Olha isso Eu já fiz quatro sessões nessa daqui Olha como é que ela ainda tá Porque tem muito pigmento nela Agora da minha cintura Já tá praticamente Transparente já Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso Mas assim, não é barato É pra eu pensar dez vezes antes de fazer uma tatuagem Porque, pô O dinheiro que eu tô pagando pra tirar Eu poderia ter feito umas trezentas De boa E dói, viu? Você sente queimando a pele Dói mil vezes mais do que fazer uma O ruim é que, pô Essa daqui é muito visível, né? E eu saio Eu fico achando que os outros tão olhando Que tá igual tatuagem de cadeia Depois eu vou mostrar perto pra vocês Ela tá meio com os contornos apagados, sabe? Desbotada Parece tatuagem de bandido Mas... Vou fazer o quê? E vocês, gente? Me contem O que vocês estão gostando de assistir aqui no YouTube? Vocês ficam de saco cheio? Tem horas de YouTube? Eu fico Eu acho que os outros ficam de saco cheio do meu canal também Puts, pior que eu sei que tem vídeo Por exemplo, tá tendo esse vídeo aí da Ah, cinco dias Com cinco reais por dia Pra se alimentar Eu sei que é um tipo de vídeo Que tá na moda Se eu fizer vai me dar visualização Mas ao mesmo tempo Não tem nada a ver com o conteúdo do meu canal Aí eu fico pensando Pô, o que eu posso fazer Que o pessoal vai gostar de assistir E que tenha a ver com o meu canal Que às vezes eu tenho a impressão Que eu já fiz todos os vídeos do mundo Por isso que eu estou perguntando pra vocês E parabéns pra você Quem me fez Será que eu gasto Esse negócio aqui que eu comprei Pra espirrar na cara ou não? Só pra gravar Não vou gastar não Ou eu gasto? Não Pô, quer saber? Não vou colar cílio postiço não Vou só passar máscara Daqui a pouco eu vou desistir de gravar É, gente É porque a gente se maquia tanto na semana Que fica um pouco de saco cheio De se maquiar depois Cara, eu acabei com essa máscara já da Avon Não tem mais nada É porque a nova ainda tá rala Eu quero ficar usando a antiga Eu passei corretivo? Eu passei corretivo, será? Acho bem que eu não passei não Ai, gente, eu sou muito lerda Meu Deus Cara, eu não aguento esses cílios Eles ficam mais em pé do que esses Será que é culpa da franja que eu usava? Eles guardaram o rancor Agora eu tenho que aprender a passar batom de novo Que eu passava por fora Olha quem que tá Roxo aqui Ai, eu tava amando esse guai da Tracta Ele é rosinha Esse daqui, ó Marrasquino Bom, gente O vídeo foi esse Meio sem pé nem cabeça Com os assuntos Que nem nada a ver Mas Eu tava com Saudade de fazer maquia e fala Se bem que meus arrumam isso comigo Também é maquia e fala, né? Que eu falo mais parada No meio do vídeo Nada a ver Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo